Presidente, o que muda na relação dos pacientes de outras cidades do Piauí e, por exemplo, que vêm de outros estados, na utilização do SUS? É verdade que haverá restrição? Nem todo paciente que vier do Maranhão será atendido nos hospitais de Teresina? É importante que a gente force um pouco a nossa capacidade de comunicação e diga o que está sendo feito. Segundo, algumas pessoas tendem a multiplicar e encontrar consequências que não são reais, não são verdadeiras. O que está acontecendo? Nós temos, nesse mês de novembro, nós tomamos duas atitudes, duas medidas, e essas medidas estão sendo implementadas gradativamente. O que duas atitudes são essas? Em primeiro lugar, existe uma prática no nosso sistema de saúde de fazer uma espécie de casamento, de parceria entre o público e o privado. Então, muitas pessoas se dirigiam aos hospitais particulares ou filantrópicos, consultavam-se, faziam exames de forma particular, pagando, e na hora da internação, a internação era bancada com o dinheiro público, com os recursos do SUS. Ora, vamos ver do ponto de vista da justiça, da igualdade. A dona Maria, lá da Irmã Dulce, ela foi ao médico da família e ele referenciou para fazer uma consulta cardiológica. O médico viu que a situação dela exigia a realização de alguns exames e possivelmente algum tipo de cirurgia. A dona Maria, ela ia ter muita dificuldade, está tendo muita dificuldade de acessar esses hospitais. Por quê? Porque as internações, porque as cirurgias estão sendo tomadas por aqueles que pagam, estão fazendo a entrada nos hospitais através dos planos econômicos. Moral da história, nós temos um sistema que é injusto. O nosso usuário, o nosso paciente do SUS, que é atendido pela saúde da família, que tem direito a esse atendimento, ele está sendo bloqueado porque não tem as consultas disponíveis, porque não tem as cirurgias, as internações disponíveis. Portanto, aquele paciente que paga, que tem dinheiro, está passando na frente. Está ocupando toda a nossa capacidade, que é pública. E é justamente por isso que nós nos perguntamos, é justo? A resposta é não. Bom, então, é importante que nós possamos o quê? Garantir que todo paciente que venha a ser internado pelo SUS para fazer uma cirurgia letiva, seja referenciado por uma consulta devidamente regulada pelo SUS. Ou seja, garantir a dona Maria que ela vai entrar pela atenção básica e vai, se necessário for, ser operada dentro do SUS. E que ninguém vai passar na frente dela por conta de dinheiro. Ninguém vai pagar e, portanto, furar a fila. Essa é a ideia. Da mesma forma, essa foi uma atitude tomada e que está implementada a partir de agora, do mês de novembro. Da mesma forma, foi tomada outra atitude que está sendo implementada gradativamente em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. Qual é? Veja bem, nós implementamos na cidade de Terezinha 223 equipes de saúde da família. E essas equipes têm como retaguarda uma central de marcação de consultas que viabilizam acesso a consultas especializadas e a exames. Infelizmente, essa central de marcação de consultas não tem ainda toda a oferta de exames e de consultas especializadas da cidade. Todas as ofertas públicas. Ou seja, ainda existe uma grande capacidade de assistência que está fora dessa central. E onde é que está essa oferta? Basicamente, na rede estadual. Então, nós tínhamos a rede municipal e, de outro lado, nós tínhamos a rede estadual, especialmente com HGV, hospital infantil, maternidade e assim por diante. Moral da história. O nosso paciente do SUS, ele entrava, mas para sair da rede municipal para a estadual, ele tinha que sair. Tinha que ir para a fila de algum hospital estadual ou tinha que ir para o 0800 do HGV. Então, o que é que nós estamos fazendo? Fazendo com que haja a junção entre a rede do Estado com a rede municipal. De sorte que o paciente, o usuário do SUS, que entrar pela atenção básica, ele vai ser referenciado, inclusive, para os hospitais do Estado. Ou seja, toda a capacidade do ambulatório azul do HGV vai estar à disposição da estratégia de saúde da família. Essa que é a lógica, fazer uma rede de assistência que seja efetivamente única, que não tenha essa clivagem, essa separação entre o que é municipal e o que é estadual. Em relação aos pacientes que vêm do interior, o que acontece? Nós, na nossa central de marcação de consultas e exames, nós destinamos uma cota para o interior. E essa cota vai ser gerenciada pelo CERAS, que é a central de regulação do Estado. Em relação aos outros municípios fora do Piauí, nós tivemos o primeiro contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Timon. E nós tivemos uma informação que para nós foi uma surpresa, mas enfim, nós agimos em torno dessa informação. A Secretaria Municipal de Timon, ela nos informou que não tinha nenhum interesse em fazer nenhuma marcação de consulta e de exame em Teresina. Eles já tinham a sua oferta própria e já haviam contratado com clínicas particulares de Teresina aquilo que faltava em Timon. Então, nós, nesse esquema, nessa organização do nosso sistema, não entrou a cidade de Timon nem o Maranhão. Posteriormente, nessa semana, nós recebemos ligação... Então, quer dizer, na prática, o paciente que vem de Timon não é atendido aqui, é isso? Bom, basicamente, o município de Timon... O que tem que procurar lá? Exatamente. O município de Timon disse que não tinha necessidade de acessar as consultas e exames da cidade de Teresina. Os timonenses deviam se dirigir lá à Secretaria de Timon. Secretaria Municipal de Timon. Nessa semana, nós recebemos a ligação do secretário municipal, ele disse que está disposto a conversar sobre essa questão. Para renegociar. Renegociar, porque a pressão da população foi muito grande. Inclusive, eu fui chamado para dar entrevista nas aulas de Timon, dar entrevista para o jornal imparcial de São Luís. Enfim, da nossa parte, nós estamos abertos a diálogo. E tivemos uma notícia importante em relação a isso. Quarta-feira que vem, o secretário estadual de Saúde do Maranhão virá a Teresina para audiência com o secretário estadual do Piauí e com o secretário municipal de Teresina. Para que nós possamos dar início a esse processo de pactuação. Que tem a ver com duas coisas. Primeiro, organizar. A vinda do paciente do Maranhão de Timon para a Teresina tem que ser organizada. Tem que ser referenciada. Não só de Timon, de outros municípios também. Não só de Timon, de outros municípios também. Ela tem que ser organizada, tem que ser referenciada. Quer dizer, não existe possibilidade no SUS de você continuar a trabalhar com demanda espontânea. É necessário que o paciente venha a ser referenciado pela sua secretaria municipal ou pela secretaria estadual. E a famosa compensação. Segundo ponto importante é a questão do financiamento. Por quê? Teresina, veja só, em 2001 foi criada uma central de regulação aqui em Teresina. Essa central de regulação, ela fazia com que todo e qualquer atendimento de média e alta complexidade que fosse feito de outro estado, que viesse de outro estado e fosse realizado aqui, fosse pago em extrateto. Ou seja, Teresina não utilizava os seus recursos para pagar o tratamento de pessoas que vinham do Maranhão, do Pará e assim por diante. Essa central municipal de auto-regulação foi terminada, foi extinta pelo Ministério em 2006. O Ministério não mais aceitou que houvesse essa central aqui. Então, moral do histórico, de 2007 para cá, toda assistência médica que é dada ao pessoal do Maranhão sai da cota de Teresina. E sem compensação financeira. Sem compensação devida. Dezessete milhões de reais por ano são alocados para atender os pacientes que explicitamente são do Maranhão. Fora a quantidade de pacientes que vêm do Maranhão e que não têm a denominação do Maranhão. Portanto, da nossa parte, nós estamos abertos ao diálogo para que nós possamos o quê? Acolher e acolher bem os pacientes do Maranhão. E para que nós possamos ter uma conversa madura, muito séria, com o pessoal do Maranhão de Timon, para que nós possamos ter um sistema que funcione com organização e com justiça. Nós não podemos continuar a achar que é normal que a nossa população, as pessoas que usam SUS, continuem a ser prejudicadas com falta de recursos, tendo em vista que esses recursos são alocados para resolver as questões da saúde do Maranhão. Maranhão, que é o estado mais rico que o Piauí e que recebe os mesmos recursos que o Piauí recebe. Então, nós temos que ter uma conversa séria, madura, tranquila, civilizada, de alto nível para resolvermos esse problema. Estamos abertos ao diálogo e não tem a menor dúvida de que a partir de quarta-feira nós vamos construir, dar um passo importante nesse capítulo do diálogo do Maranhão com o Piauí. Bem, vamos lá. Olha, estou com todos os exames em mãos para fazer uma cirurgia. Estou há um mês perdendo sangue. A médica fica adiando. Me ajude, secretário. Ela deixa até um telefone aí, secretário. Com certeza nós vamos entrar em contato. Agora, é importante saber em que pé está a sua situação, em que sistema você dá entrada. Muitas vezes, as pessoas vão para o sistema privado e depois têm uma dificuldade muito grande de retornar ao sistema público. É isso que precisa ser visto. Quer dizer, existe um fluxo natural. Quer dizer, nós não podemos achar que aquelas pessoas que vão para o sistema privado, que pagam com consultas e exames, essas pessoas podem, na hora da noite para o dia, aparecer no sistema público. É importante que a porta de entrada seja respeitada. Então, eu não estou dizendo que esse é o seu caso. Pelo contrário, eu vou entrar em contato com a senhora para saber o que está acontecendo e vamos buscar a melhor forma de encaminhar para uma solução a mais breve possível. Agora, é necessário que nós possamos descasar o que é público e o que é privado. O que nós não podemos permitir é que Terezinha se transforme em uma espécie de mercado peça da saúde pública. Veja bem, tem algumas cenas, você andando ali pelo polo de saúde, às vezes você fica horrorizado com o que você testemunha. Quer dizer, você andando ali nas calçadas, de repente você é abordado, pessoas ofertando consultas, exames, de forma como se fosse ofertando banana, piton, coisa do tipo. Isso, inclusive, isso fere a ética do setor. É importante que a gente possa tratar a saúde como coisa séria, separando o que é público do que é privado.